Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Neste vídeo, faremos um teste para conhecer um pouco mais sobre nossa personalidade, nosso comportamento e nossa mente. Vamos ver o nosso nível de inocência, o quanto somos infantilizados ou até mesmo como nossas experiências puderam nos corromper. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, que se inscrevam, dê seu comentário, seu like e compartilhe esse vídeo. Ajuda muito o nosso canal! O que você vê nesta imagem revela a sua idade mental. Observe esta imagem do vídeo e diga sinceramente o que você está vendo. Você já ouviu falar que a gente só enxerga o que quer? Bom, na verdade não é bem assim. Na verdade, a gente enxerga o que o nosso cérebro permite. E é por isso que esta imagem vai revelar a sua idade mental. Esta imagem é uma ilusão de ótica, que pode ser interpretada de duas maneiras, que depende muito das suas experiências de vida. Assim, se você for uma pessoa inocente, por exemplo, uma criança, é possível que você veja apenas a imagem de golfinhos. Entretanto, se você já for um adulto experiente, com vivências de situações permitidas apenas para adultos, sua interpretação vai ser completamente diferente. Claro que esta imagem não dá para precisar exatamente com a sua idade mental. Porém, este teste irá te dizer se você é uma criança, ou um adulto inocente, ou ainda um adulto infantilizado. E o contrário também ocorre. Vamos lá? Se ao olhar para esta imagem, você viu um casal em situação íntima, isso diz que você não é uma pessoa tão inocente quanto você acredita. Porém, se você for uma criança ou um adulto infantil, você vai ver apenas golfinhos, inocentes golfinhos. Aliás, são nove golfinhos negros e pequenos. Agora que você sabe sobre golfinhos, tente encontrá-los. O desafio agora é encontrar os golfinhos. Conseguiu? Saiba que se você não conseguir encontrar os golfinhos, isso acontece porque sua mente já está corrompida demais. E se você quiser ajuda para encontrar os golfinhos, deixe o comentário logo abaixo, que nós iremos ajudá-los. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui e eu espero o comentário de vocês. A todos aqueles que não conseguiram encontrar o golfinho, entre em contato, deixe comentário, que eu vou pessoalmente mostrar onde está, mandar foto, indicar, pôr flechinha, tá bom? Vamos lá? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.